Olá, algumas pessoas têm dificuldades em saber a dimensão exata para cortar uma foto, uma imagem para ser colocada nas comunidades do YouTube e também a medida correta para ser colocada uma foto, uma imagem na thumbnail. Então, vamos lá, o processo é simples, tá? Você vai aí abrir seus aplicativos, eu não sei se você usa o piqueiraço ou qual você usa, né? Então, você vai clicar nele, veja bem. Clicando no piqueiraço, que é o que eu uso, eu não pago ele, esse meu é gratuito, tá? E você vai clicar no mais, lá embaixo você clica no mais. Aí vão aparecer as fotos que você tem aí guardada na sua galeria, no seu celular. Você vai clicar em ver tudo ou pegar exatamente aquela que você quer. Como eu tenho mais ou menos aqui o que eu quero, então eu vou pegar essa aqui de uma caixa d'água, tá bom? Não tem nada a ver, mas é que eu tenho aqui em mãos. Então, aqui embaixo escrito Gold, é se você quiser ser um, né, um assinante e pagar pelo aplicativo. Do ladinho do Gold, lado esquerdo, lá embaixo, tem ferramentas. Você vai clicar exatamente em ferramentas. Clicando em ferramentas, lá em cima, tá escrito Cropar, tá? Lá em cima, do lado esquerdo, tá escrito Cropar. Vou clicar. Cliquei, lá embaixo tá escrito Quadrado. Quadrado é quando você quer postar nas comunidades do YouTube alguma foto. Quadrado. Quando você quer cortar, você vai virar pra direita, você quer do tamanho da thumbnail, né? Então, tá escrito lá embaixo, YouTube. Puxa pra direita, YouTube. Só que eu vou fazer pra comunidade primeiro, olha. Eu vou cortar. Ficou assim, quadrado. Ah, mano, ficou direito. Você vai puxar a imagem, olha. Vai puxar, que eu já tô puxando. Escolhi a parte que você mais gostou da imagem, olha. Eu vou escolher essa caixa d'água aqui e vou tentar colocar no ângulo melhor. Olha só, tá vendo? Olha só. Você puxa pra cima ou pra baixo? Ah, eu quero essa... Esse tamanho aqui pra mim é o correto, é o que eu quero. Então, eu vou mostrar bem o ângulo da caixa d'água, ok? Então, você vai salvar lá em cima. Lá em cima numa setinha, você salva. E lá em cima, o teu tá certinho, você vai salvar a imagem e vai mandar pra quem você quiser. No seu WhatsApp, no Facebook, é onde você quiser guardar essa foto. Só que eu vou voltar pra mostrar como é que eu pego a imagem pra thumbnail. Pronto, voltamos ali, né? Essa já tá salva e coisa e tal. Essa é a foto das comunidades, pra postar nas comunidades do YouTube. Ou no seu Twitch. No lugar, você quer postar assim, quadrado. E vai lá em cima, encropar de novo. Puxa pra direita. E vai clicar em YouTube. Não esquece, YouTube. Cliquei, olha o tamanho que ficou. Ah, mas eu não quero essa parte, eu quero a parte de cima, onde aparece a boia. Ah, eu quero a parte de baixo. Ah, não, eu quero menorzinho. Você pode mexer à vontade. Vai ficar o tamanho exato da thumbnail, tá? E é isso, olha. Clicou, você vai lá. E... Ah, essa parte que eu quero? É, exatamente essa aqui, a parte da boia. Você vai clicar em 66 por 206. Aí, você vai clicar aqui no visto, olha. Cliquei. E você vai salvar a sua foto, a sua imagem. É onde eu salvo, aqui, ó. Vou clicar aqui. Ou no WhatsApp, ou no Instagram, ou no Facebook, ou no Twitch, aonde vocês quiserem, tá bom? Depois vocês clicam em fechar e tá feito. É só ir lá na galeria, pegar a foto que você quer e postar aonde você quer. Eu espero ter explicado direitinho pra vocês. Um beijo, até o próximo vídeo.